O respeito que deve ser a postura de um parlamentar de oposição com um equilíbrio. Nós estamos precisando muito de equilíbrio. Eu dizia isso, Alisson, você se lembra até porque você me entrevistou em outras oportunidades. Nós falávamos que independente do resultado que as urnas reservassem, nós votamos contra o atual presidente, PSB, votamos no ex-ministro Fernando Haddad. Mas não poderíamos e não teríamos o direito, como não temos o direito, de torcer contra o país. Estamos, afinal de contas, no mesmo ambiente. Queremos uma recuperação. Agora, não vamos fugir à responsabilidade de quem, como derrotados, porque fomos derrotados em nível nacional para a presidência da República, o comportamento, a postura e a posição de opositores. Naquilo que houver uma assertiva favorável de nossa parte para com sugestões que sejam feitas pela presidência da República, assim nos posicionaremos. No momento em que tivermos que reagir àquilo que não é convincente, muito pelo contrário, contrariando aos interesses da nação, nós haveremos de estar a dizer, como tenho feito, em relação à reforma previdenciária, pontos que não podem ser acolhidos. Os agricultores e agricultores, o EPC, benefício, a tentativa de... Excluindo da Constituição para que mudanças possam ser mais óvulos, não livres. Essa moderação dão de bom senso. Discutir a reforma tributária, que está sendo poste, é doutrinário, ideológico, é de direito ou de centro, vindo aos cidadãos, em especial aos consumidores, que menos condição têm, porque não fica aí na ponta, a história recai na ponta. Discutir um pacto federativo, falar sobre a necessidade premente, cogente, de uma reforma do sistema financeiro, é inadmissível, é uma excrescência, quando você se debruça, como nós temos a oportunidade de estar a nos debruçarmos, na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a realidade concentrada de recursos, de lucros, de rendimentos, que apenas quatro, cinco bancos monopolizam em nosso país. Então, é desta maneira, equilibrada, moderada, propositiva e proativa, que tem sido a nossa postura no Senado da República. Senador, desde 2014, 2015, por volta de 2016, o Brasil enfrenta uma grande crise política, inclusive com a classe geral dos brasileiros não tendo tanta confiança nos políticos. O veneziano sofreu com isso e como é que está enfrentando essa questão? Olha, todos nós sofremos, mas eu penso que as pessoas, até por força de estar aqui falando a ti, falando aos teus e tuas telespectadoras da TV Tambaú, nós estamos na condição de senador, o mais votado da Paraíba, por força da confiança do paraibano, senador eleito pelo Estado. Se ela recaísse de forma mais dura, poderia ser que eu não estivesse. O que significa dizer? Significa dizer que a Paraíba, conhecendo o modo de agir, conhecendo a postura pessoal, a postura política de veneziano, como vereador durante oito anos, como prefeito de Campina durante oito anos, como deputado federal, que graças a Deus, e haverá de ser sempre assim até os meus últimos dias, manteve coerência, que é muito pouco vista entre os agentes políticos, de quem manteve a firmeza das suas convicções, de quem nunca tratou escondendo cartas às mangas, esse conjunto foi analisado. Não pensemos o contrário. Nós chegamos, não simplesmente pela força que foi fundamental de um apelo administrativo e político, afinal de contas, candidato do PSB, com o apoio de João Azevedo, candidato do governador Ricardo Coutinho, dos aliados, mas também junto a isso que foi muito importante, houve um histórico. Não estava ali simplesmente uma pessoa que vinha embalado por ondas de mudanças. Ali estava um cidadão sempre compenetrado, sempre tratando os temas, fossem estes municipais, fossem estes em nível estadual ou em nível nacional, de forma coerente. Então, os episódios que fizeram com que no Senado houvesse uma mudança de 54%, na Câmara dos Deputados, mais de 200 novos parlamentares, nas Assembleias Legislativas, nós vamos esperar agora as eleições municipais. Então, aquilo que se viu, muito do exaurimento, do cansaço, da desesperança, da incredulidade, da sociedade brasileira em relação à classe política, que foi muito execrada, muito execrada, isso não atingiu-nos exatamente por força do Paraibano saber da minha postura, do meu comportamento e dos meus comprometimentos com as boas causas do Estado. Durante sua trajetória política, senador, o senhor foi alvo de alguns processos na Justiça, inclusive chegando a alguns, me perdoe se eu estiver errado, ser inocentado. Não sei se o senhor chegou a ser inocentado em algum, mas atualmente a gente tem alguns políticos que estão atrás das grades. O senhor acha que existe um abuso de poder do judiciário contra a classe política? Olha, Alisson, para você ter uma ideia, eu não sei, não conheço na Paraíba quem tenha sido mais agredido, mais perseguido por uma sanha promovida por adversários políticos como eu. Só para que vocês tenham ideia, eu não tenho nenhum tipo de constrangimento de dizer, não há razões, é público. Eu tive contra mim 29 representações no Supremo Tribunal Federal a partir do momento em que chegaram à condição de deputado. Não mais hoje... Esses processos, senhor, desde a campanha, desde quando sou vereador? Desde o processo pós-administração municipal da Prefeitura de Campina Grande. É aquilo. Ou seja, de tantas invenções, se eu aqui viesse a citar os objetos, as razões das representações, você não iria crer. E aí, quando muito, e não é a discussão para esse momento, porque tempo levaríamos para discorrer, quando você fala sobre acúmulo do judiciário, muito se dá por força disso, da má fé na litigância. Dos 29, ou das 29 representações contra mim, ensejadas por iniciativa dos meus opositores, 28 foram arquivadas. A última que restava veio para o primeiro grau em Campina Grande, não, se não em razão daquela decisão do fim do foro privilegiado, que de privilegiado não se tinha nada. Então, uma a uma, eu fui prefeito de Campina Grande e durante os oito anos das análises do Tribunal de Contas, nós tivemos as contas aprovadas sem ressalvas. Sem ressalvas. Eu, na condição de ex-prefeito, fui questionado, ainda sou, eu ainda tenho demandas judiciais promovidas pela sanha perseguitória dos nossos opositores, porque eles nunca, eles nunca se convenceram de que fazer política é do embate das ideias, ou seja, o desejo de atentar contra a dignidade de agredir, de ofender com as acusações, com as calúnias, com as injúrias, era algo assim permanente, algo permanente. Então, eu penso e repito algumas palavras, está faltando uma análise que deva ser feita pelo legislativo, pelo judiciário e pelo executivo. Existem situações onde há um proativismo de ambos poderes, ambos poderes. Então, cada qual deveria se limitar às suas competências constitucionais. E temos visto, aqui e acolá, que essas limitações impostas pela Carta Magna, maior entre nós, Constituição da República, não está sendo respeitada. Então, não sei se por força do momento, do ambiente que nós vivenciamos nesses últimos anos, mas é perigoso. É perigoso porque daí você começa aquilo que muitas das pessoas passam a aplaudir, como, olha, foi certo, foi importante, aquele ato poderá se revestir de um ato contra você no dia de amanhã. Então, é importante que nós lutemos por um Estado democrático efetivamente de direito, onde as pessoas tenham o direito de poder expor as suas versões, de fazer a sua própria defesa, e não linchamentos que muitas das vezes nós observamos. Senador, nosso tempo passou rápido, estamos terminando. Mas foi muito bom. Mas eu não poderia, antes de encerrar, fazer a pergunta. O que é que o Veneziano pensa para o futuro? Fazer o melhor mandato. Eu me exijo isso e tenho me exigido dia a dia, Wallace, não posso, nem não pode ser diferente. Eu quero fazer o melhor mandato. Afinal de contas, quando nós falávamos em campanha, pedindo o voto para o senador de verdade, não seria, senão, por esse compromisso firmado entre nós e mais de 844 mil cidadãos, hoje representando aos quase 4 milhões de paraibanos. O que eu peço a Deus é que ele me mantenha com essa mesma determinação, com essa mesma condição em saúde, são para fazer o melhor para o Estado e discutir o melhor para o país. Muito grato, mais uma vez, sucesso a você, a essa sua iniciativa. Não duvide, não há motivo algum para duvidar que você terá recheadas razões dia a dia nessa nova caminhada que lhe estão a oportunizá-lo. Um grande abraço a todos e aos seus companheiros de trabalho. A gente não pode deixar o governo ao foco do senhor? Como? O governo do Estado está nessa? Não, não. O senhor já chegou a ensaiar a disputa, né? Foi. E não fui adiante na disputa por força de razões que fugiram ao nosso controle, né? Nem adianta também, já estamos encerrando. Um dia, eu não vou dizer a você que não tenho essa, não é ambição, o desejo de poder experimentar como experimentei em nível municipal em Campina, e acho que fizemos e fizemos muito, porque era o nosso dever por Campina Grande, de poder fazê-lo junto ao governo do Estado, mas não agora e não proximamente. Eu acredito piamente no êxito do governador e do governo João Azevedo e aí, a posteriori, haveremos de acompanhar. Senador, muito obrigado pela sua participação. Um abraço. A gente volta a se encontrar no próximo domingo, aqui na TV Tambaú. Histórias de vida, curiosas, comoventes, engraçadas. De segunda a sexta, 15 para as 4 da tarde, tem Casos de Família. Rivalidade. No dicionário significa competição, concorrência, disputa, oposição. Muitas vezes por brincadeira e sem grandes consequências. Peraí, 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 peraí. É que pouca coisa dessa? Sem grandes consequências? Rapaz, quem escreveu esse dicionário aí nunca perdeu um clássico. Não sabe o que é fazer promessa por um bolsinho no final. Nunca correu 10 quilômetros para não perder o começo do jogo. E ficar sem falar com a família. Chega louco no trabalho. Ô, seu escritor de dicionário. Se é que não foi o estagiário. Aqui é Nordeste, meu filho. E então, um tosse para quem? Que dia teu time joga aqui? Era melhor ter ficado quieto. Opa, o expulso do seu maio. É tanta rivalidade que a gente até criou mais uma. Copa do Nordeste 2019. A Copa dos Grandes Clássicos. Aqui, na Tambaú. Copa do Nordeste. Oferecimento. Rexona. Máxima proteção para todos os tipos de movimento.